5,4,3,2,1 Fala aí galera do youtube do oficial aqui é o Ramon pra trazer mais um vídeo pra vocês, vai começar deixa o seu like, inscreve no canal ativa o sininho pra jogar Ramon nos games que eu faço que tu sei muito pra vocês e hoje chega no facebook também gente, chega no facebook segue no canal que tá pra ganhar dinheiro e gente caralhinha hoje vou jogar um um bot muito top de fotinho de fã que é muito top é HD esse fotinho fica muito top é HD vocês podem ver que a gente tem os aqui sininho a 7 mas tem a 8 a 9 a 10, a 11, a 12 é muito top esse aqui vou jogar o teste que eu vou de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 faltei de conseguir passar que era fase vamos pro próximo level eu vou stop ai gente olha os modos são diferentes tá legal? sabe que os botões são iguais ai lá o jogo mas mas os modos são muito diferentes tá legal? solta língua, tá legal? solta língua, tá legal? solta língua eu vou pôr essa música aqui é muito chata gente vai seguir não vou no segundo nem no terceiro nem no quarto nem no quinto nem no sexto nem no sétimo não vou no oitavo logo pra vocês verem como que é o oitavo é esse que é o oitavo gente é o it? será que então será que pode fazer ela vai ser o it? gente mal 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 Amém. Amém. Agora o 9 tem 5 músicas. Uma, duas, duas... 5 músicas. É muito top esse jogo aqui, gente. Eu tenho que deixar na descrição, gente. FNF, vou deixar o nome do jogo FNF HD Vou colocar FNF HD Não precisa colocar, tipo, lá no Chrome, pegar um vídeo aí E baixar o aplicativo Isso aqui é apenas um app Como se fosse Spotify, FNF HD Ah, cadê? Ó Caralho Pousa e agora eu voltei Vamos lá, gente Eu tenho gente, vamos lá Esqueça Eu tenho gente, vamos pro décimo, véi É hora Vamos lá, gente Vamos lá, gente Eu tô abrindo o meu curso de gravar Que chato, véi Muita galinha Uma Uma A mão, a gente Conseguiu, conseguiu Caralho Muita galinha Muita galinha vamos lá gente vamos lá gente vamos lá gente vou 12 11 11 1, 2, 3, 4, 5 vamos lá ah não que são as coisas falsas essas eu perdi essa música gente essa música aqui é que a gente tá namorada gente essa música é tão namorada você vê que a gente tá namorada Tá acabando, eu vou acabar. Olha pra dar quanto não tô clicando. Vamos desculpar. Voltei, gente, conseguimos. Vou olhar pra próxima. O que é isso? O que é isso? Acho que me parece uma cópia de gente, tipo gente, funk. Tipo lá. Pronto, a gente conseguiu fazer tudo agora com a doze. A gente pode fazer com a oncha. O que é que eu vou trazer? É, pode fazer um HD português, né? Vai ser legal, né? Vou te indicar um minuto de aqui. Aqui, gente. Porque aqui já acabou. Mas eu vou agora... Eu acho que eu quero trazer o sétimo, o sexto, o quinto, o quarto, o três, o dois, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, o sete. E aí, eu vou trazer um minuto de aqui. 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 Esse aqui eu conheço português. Tá legal? Mas é HD mesmo, tá? E é isso. Falou e fui. E aí, eu vou trazer um minuto de aqui.